Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caminho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius chorão aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius porque nós damos notícias boas, mas quando a coisa não é tão boa assim, nós temos que comunicá-los também, meus amigos. Porque, recentemente, o Tech Raider parece que esteve em contato com alguém da Warner Bros. ali e, aparentemente, na verdade, pelo que eles disseram nesse texto aqui, nós teremos apenas um jogo aparecendo na E3 2021 pela Warner Bros. e não é Mortal Kombat, galera. A gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, inclusive o próprio Twitter oficial do Summer Game Fest comentou a respeito também. Então, se você está curioso e poder entender o que está rolando, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que está rolando o sorteio aí do Pop Funko da Universo Geek Store, que agora é uma loja parceira aqui do Meia Lua. Vocês podem acessar o link do Instagram deles aqui embaixo no comentário fixado. E também de uma máscara do Sub-Zero em tamanho real, mais um gift card de R$100. E para poder participar destes dois sorteios, basta acessar o link aqui embaixo no comentário fixado da nossa Twitch e se tornar um sub lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta desta plataforma, meus amigos. Então, não percam, acompanhem lá nossas lives e vocês também têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp exclusivo para subs também poder trocar uma ideia com a gente, com a galera lá. Então, vamos lá, meu querido Alânio. Deixa eu trocar nossa tela para a galera começar a entender aqui o que está rolando. Ó, recentemente, meus amigos, recentemente mesmo assim, ó. Há seis horas atrás da gravação desse vídeo que a gente está fazendo, foi postada essa notícia falando, ó. Não esperem Hogwarts Legacy e nem Gotham Knights na E3 2021. E aqui embaixo na notícia, eles discorrem um pouquinho mais a respeito disso, ó. Vou ler na íntegra para vocês entenderem porque está em inglês. Aqueles que esperam ver Hogwarts Legacy, Gotham Knights, o Suicide Squad, Kill the Justice League na E3 2021 vão ficar profundamente desapontados, já que a Warner Bros. confirmou que nenhum desses títulos será apresentado na conferência da editora. Um porta-voz da Warner Bros. esclareceu ao TechRadar, que é esse site que a gente está lendo aqui agora para vocês, né, que apenas Back 4 Blood será mostrado durante a conferência da Warner Bros. na E3 2021, que está marcada para o dia 13 de junho, em um horário ainda não especificado. Na verdade, já tem. A gente até está com uma agenda aqui, depois a gente traz para vocês essa informação. E a conta do Twitter do Summer Game Fest também confirmou que a apresentação contará apenas com Back 4 Blood. E aí, vendo essa notícia daqui, ó, do TechRadar e tudo mais, e eles comentando sobre o Twitter oficial do Summer Game Fest, Alanios, a gente deu uma pesquisada e nós temos aqui também o Twitter oficial do Summer Game Fest falando a respeito, ó. Um cara perguntou, ó, Back 4 Blood está listado para poder ser apresentado separadamente na Warner, né, na conferência da Warner na E3. E aí o pessoal do Summer Game Fest respondeu, ó, então, a apresentação da Warner na E3 é o Back 4 Blood. Não tem nenhum evento separado. E aí, né, Alanios, não há nenhum tipo de menção aqui a outros jogos que podem estar aparecendo. Títulos já anunciados que estão vigentes, igual o Mortal Kombat, mas ainda não tem conteúdo novo. E aí, cara, pelo jeito, tudo que foi falado, inclusive esse Twitter oficial aqui do Summer Game Fest, a apresentação da Warner será apenas Back 4 Blood. O que você acha disso, meu amigo? Uma bosta. Direto e reto. Sucinto. Porque, caramba, mano, a gente sabe que teve aí, né, uma grande vira-volta aí, né, um grande rebuliço aí dentro da Warner ali e tal, né, com a venda, né, da parte de mídia. Quer dizer que os caras estavam sem trabalhar todo esse tempo? Os caras foram lá, anunciaram os jogos, e aí, ah, a gente vai vender a parada aqui, então vocês vão tirar férias até a segunda ordem. E aí, o que aconteceu lá dentro? Os caras pararam de trabalhar todo esse tempo, o que a gente tá esperando a notícia, alguma coisa de algum jogo e tal, a gente ficou sabendo de adiamentos e tudo mais, mas quer dizer, então, que nada foi feito, absolutamente nada. Nenhuma mudança, nenhuma alteração, nenhum plano novo, sabe? Nenhuma preparação. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente quer informação a respeito dos jogos, porque, afinal de contas, a gente tá antecipando, a gente quer gastar o nosso dinheiro, a gente quer dar dinheiro pra vocês, mas vocês não querem o nosso dinheiro, pelo visto. Principalmente os caras da NetherRealm Studios ali. Aparentemente não aprenderam nada com o que as empresas japonesas têm feito com os jogos de luta deles ali, porque a gente tá, acho que na quinta temporada do Street Fighter, acho que tá na quarta ou quinta temporada também do Tekken, sabe? Os caras aproveitando a pandemia pra estender, pra fazer mais conteúdo pro jogo, e tudo mais, e a NetherRealm contente com duas temporadinhas, sabe? Meio que é trefe, diga-se de passagem, porque se for ver em questão de conteúdo mesmo, eu acho que o Mortal Kombat XL teve muito mais conteúdo que o XI, porque foi um espaço bem curto, né? Uma pancada de conteúdo. E no Mortal Kombat XI, na verdade, a única coisa que teve de diferente foi uma expansão da história, porque o resto tudo igual. Ah, esse é o maior suporte que a gente vai dar pro nosso jogo em questão de tempo, não em questão de conteúdo, né? Quando a gente pensa assim, cara, o problema é a promessa que a galera fez da NetherRealm, em termos de o tempo de vida útil do jogo, ele seria muito mais extenso se comparado a outros projetos que eles já lançaram da NetherRealm, entendeu? E assim, não tem como negar que essa pandemia também deu uma atrapalhada nos planos da galera. Ainda assim, a questão da promessa é uma coisa que fica permeando aí nas nossas cabeças, quando o Ed Boon falou a respeito. Não ter nada na E3 2021 da Warner, assim, apresentando algo do Mortal Kombat XI principalmente, e até mesmo desses outros jogos, cara, eu acho um tanto estranho, porque eu não acredito que eles ficaram parados esse tempo inteiro. A gente viu, principalmente a NetherRealm ali, a galera postando, né? No mês de janeiro que eles estavam de volta aos trabalhos, né? Pra poder fazer capturas, sabe-se lá do quê. Os dubladores aí, lá no início também do ano de fevereiro, postando que estavam de volta aos trabalhos. Recentemente nós tivemos também do Liu Kang aí, do próprio Johnny Cage, ele postou uma fotinha da Warner. Então assim, cara, tem coisa acontecendo, sabe? A gente sabe que tem, mas assim, aí chegar nesse evento que é E3 2021, eles não mostraram aí nada pra gente, eu comecei a pensar, poxa vida, quando é que a gente vai ver de fato algum conteúdo novo acontecendo aí? Sei lá, seja o Mortal Kombat XI mesmo, ou algum jogo novo da NetherRealm, entendeu? Eles não vão segurar esse negócio até o TGA, não é possível. Tem seis meses até lá ainda, porque é no mês de dezembro, bem no início. Mas aí eu começo a pensar também, aqui eles especificaram a E3 2021, o evento da Warner acontecendo e tudo. A gente ainda tem a Summer Game Fest, que vai ter o seu kick-off, né? Seu início na próxima quinta-feira aí, dia 10 de junho. E o Geoff Keighley, ele diz que teremos apresentação ali de mais de 30 títulos, mano. Parece que vai ser duas horas de evento, e teremos desde títulos novos até atualizações de títulos já vigentes, já anunciados e que foram lançados. Pode ser que a gente veja alguma coisa, talvez, do Mortal Kombat na Summer Game Fest. Mas não elevem as esperanças pra isso aí, cara. Porque os conteúdos do Mortal Kombat XI, até onde eu me lembro bem, todos foram anunciados separadamente, assim, os Kombat Packs e tudo. Até mesmo o Aftermath, quando ele foi anunciado. Foi a própria Netherrealm que chegou pra gente e falou assim, ó, dia tal vai rolar um anúncio bombástico aí, fiquem ligados. E algumas vezes, assim, aconteceu deles fazerem algum anúncio, Alanios, exclusivo com a IGN. Tipo, eles passam o trailer ali pra IGN, postar no site deles com exclusividade primeiro, pra depois começar a sair em outros lugares também. Então pode ser que eles acabem seguindo esse modelo aí, pra esse conteúdo novo que eles possam, talvez, estar fazendo pro Mortal Kombat XI. Ah, eu quero ter esperança, Caio, mas tá difícil. Tá. A sensação que eu tenho é de que eles, aparentemente, já migraram de projeto, e diferentemente do que foi feito nos anos anteriores, dessa vez eles não fizeram uma transição. O que a gente tinha anteriormente? A gente tinha Mortal Kombat acabando e Injustice chegando. Então a gente sabia o final de um game por conta do anúncio do conteúdo do próximo game. E dessa vez a gente tá simplesmente num preu, né? A gente tá num vácuo ali, tá perdido. Não sabe se é o que vem pela frente. Eles, aparentemente, não deram um final no Mortal Kombat XI, visto que o jogo foi deixado com um balanceamento meio que trefe. A gente tem aí um excesso em alguns personagens, e outros personagens completamente fortes ali, com estratégias que você não precisa nem pensar pra fazer, e dar certo o negócio o tempo inteiro. Então, assim, sem ajustes adequados e tudo mais, igual foi feito no Mortal Kombat XL, né? Não tem nada disso. Também não tem a introdução de um game novo. Então a gente fica ali. O que vai acontecer? Será que eles vão pelo menos terminar o balanceamento desse jogo? Será que eles estão pelo menos revisando as mecânicas e tudo mais? Será que vai ter algum boneco skin do filme? Saiu o filme agora? Será que não vai ter nada relacionado ao filme, né? A galera gostou tanto aí do design de alguns personagens ali? Pois é, cara. Eu acho que os próximos dias aí, a gente vai saber de alguma coisa um pouco mais concreta, por parte da comunicação dos caras. Assim, eu espero. A gente sabe que tá sendo feita alguma coisa. Enquanto de tudo que a gente tem visto, possíveis pistas do Ed Boon, que também podem não ser nada, a questão dos dubladores, a questão deles estarem trabalhando em algo de captura de movimentos, lá desde o início de janeiro também, que eles postaram no Twitter. Então só nos resta esperar. Pode ser que a gente ainda veja, sim, Mortal Kombat aparecendo numa Summer Game Fest, porque no perfil oficial deles ali, eles mencionam E3. E eu não acho que eles vão mostrar o mesmo jogo em dois eventos diferentes. Não precisa de tanto, né, mano? Overdose de um mesmo jogo em dois eventos é foda, né? Também. E aí vamos ver, cara, o que acontece. Que pode ser que eles sigam esse modelo aí de apresentar uma parada individual mesmo, fora de evento. Eu acho uma besteira, porque eles poderiam aproveitar muito bem esses dois eventos aí, qualquer um deles, se eu puder apresentar o conteúdo, onde vai ter uma galera em massa ali assistindo. Mas é aquilo. Só nos resta esperar mesmo aí. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que está assistindo aí agora. O que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui? Deixa aqui embaixo suas opiniões. A gente vai adorar ver a de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se você está todo mundo, olhado o botão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É foda. Tchau. Tchau.